Salve carinha do canal! E aí, tudo beleza com vocês? Comigo tá tudo ótimo, espero que com vocês também, tá certo? Olha que beleza aqui, mini rachinha com a CB500 E aí, o que vocês acham? Só de boa? Mini rachinha com CB500 A todos vocês que estão vendo esse vídeo pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal Inscreva-se, deixe seu like aí pra curtir o vídeo Vamos compartilhar nas redes sociais, beleza? Você que já é inscrito no canal já sabe ter que deixar aqui em like E antes de ver o vídeo, tá? Brincadeira da parte pessoal Sucesso aí Vou deixar de passar na frente Pra gente ver a curvinha aqui, ó Vamos dar uma chegadinha agora E aí Vamos dar uma segurada Temos radazinho aqui Radazinho aqui Tá piscando, tá gravando Tá piscando, tá gravando Tô na tranquilidade aqui É, com certeza a CB500 não tem fôlego pra chijota, viu? Isso aqui eu já percebi Porque cada acelerada que ele dá Se eu rodar um pouquinho o punho eu passo na frente Quer ver, ó Estamos nivelados aqui Ele tá acelerando Deixa ele passar na frente Vocês vão ver agora, ó Eu já deixei ele acelerar aqui Agora que eu tô voltando a acelerar Tá vendo aí? Cada puxada que eu dou sai na frente Então Não dá, tá? Comparar a CB500 com a XJ É complicado É preciso acreditar com garupa e tudo mais Mas não dá não Pessoal, já percebi isso já Vamos na manhã aqui E aí, tão curtindo o rolê? Tão gostando da minha garupa? Eu espero que sim, hein? Deixa eu aproveitar pra coçar aqui o nariz Que tá com aquela coceira desgraçada Parece aquela coceirinha que dá no chicote Sabe? É que nem aquela coceirinha também Só que É meio que pior Oi Pronto, onde é? Eu ia parar no posto Águia Pronto, beleza É lá na frente Onde tem o posto chão? Onde tem o posto chão? Oi Não entendi Eu acho que sim Pronto, ah sim, sim Vocês viram aí? A câmera ainda tá ligada Eu tinha esquecido até Dá uma segurada aqui Radazinho A maciota aqui É isso aí, galerinha Pra esse vídeo não ficar muito longo Eu vou fechar por aqui A gente vai ver se vai parar Pra fazer um lanche aí, tá? É... E é isso Espero que vocês estejam gostando dos vídeos Obrigado por serem esses inscritos maravilhosos Amo todos vocês, tá bom? Deixa já seu like aí Favorito desse vídeo Nos outros vídeos do meu canal Fazem bola tudo Valeu pessoal Tô indo nessa Obrigado mesmo De coração Valeu Fui 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 Fui